Vem, Davi, Davi, bota com a bola no lugar lá Deixa a bola aqui, rola pra cá Bota aí, posiciona ela aí, pega aquela ali pra mim Boa Bota posição na outra lá, Davi, Davi, ali, Davi, posiciona a bola Posiciona a bola, posiciona a bola, posiciona a bola Boa, Davi, vai, vai Aê